50 é a virada necessária, 50 é o novo sol que já vem 50 é a volta por cima sonhada, 50 vem você pro 50 também Da volta por cima, tribulo! Decidida na praça, devolvida a massa, por quem faz diferente Pra mudar a realidade, com coragem e verdade, ele é gente da gente A cidade é do povo, o trato tá feito, ouvindo as pessoas Esse é o nosso jeito, pra Nova Friburgo A cidade é do povo, o trato tá feito, ouvindo as pessoas Esse é o nosso jeito, pra Nova Friburgo 50 é clave, 50 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 50 é clave, clave, 50 Amém